Pessoal, eu trabalho instalando o sistema solar fotovoltaico, a famosa placa solar. Já ajudei mais de 8 mil pessoas a se qualificarem para também trabalhar instalando energia solar. Na descrição desse vídeo aqui embaixo, eu vou deixar um link com mais informações para você que também deseja trabalhar com energia solar. Olá amigos do curso Elétrica e Cia! Olá, aqui é o seu amigo Alex Lima, mais um quadro do Jabá. Certo pessoal, hoje eu vou fazer aqui um teste na bancada com esse drive solar da marca Análge. Esse equipamento aqui, nós vamos ver a forma de onda. É uma onda quadrada pura, não é nem onda quadrada modificada, onda modificada. Legal gente? Então vamos aqui na bancada, vamos ver aqui no osciloscópio a forma de onda. Vamos confirmar a onda quadrada. Onda quadrada cheia de distorções ainda, com sujeiras. E vamos tentar ver aqui uma lâmpada para acender. Aqui, provavelmente a lâmpada incandescente não vai ter força suficiente também para acender. Talvez uma lâmpada LED. Então vamos lá! Legal então pessoal, está aqui o drive solar da Análge. com capacidade de até 100 watts. Muitos pensam assim, bem, então eu posso colocar aqui qualquer equipamento que trabalhe até 100 watts de potência. E eu quero mostrar para vocês aqui nesse vídeo que não é bem assim. O equipamento foi elaborado sobre medida para trabalhar com a bomba sapo fabricada também pela Análge. Então, se você colocar aqui um ventilador de 50 watts, por exemplo, provavelmente não vai funcionar. Se você colocar uma lâmpada, talvez uma lâmpada acenda, dependendo do dia, muito ensolarado. Porque esse equipamento aqui não trabalha com baterias. Então, ele aqui na saída dele, olha, deixa eu chegar um pouquinho para trás. Na saída dele tem aqui 127 volts. E eu coloquei até aqui, olha, uma tomadinha para a gente poder fazer alguns testes. Está chegando aqui, olha, nos painéis aqui embaixo, um módulo fotovoltaico de 270 watts. Então, 270 watts para poder manter aí a bomba. Tem gente que coloca de 330 também, porque vai ter uma corrente maior. Então, mesmo no dia nublado, a bomba, né, que foi fabricada em conjunto com esse equipamento. Se eu botar outro tipo de bomba aqui, provavelmente não vai funcionar também. Eu vou mostrar para vocês o porquê. Vou ligar o equipamento, ele vai acender o LED vermelho, está carregando os capacitores. Quando terminar de carregar os capacitores, ele vai acender a LED verde, como vocês estão vendo. O equipamento já está ligado, já está ali nessa tomadinha, aproximadamente 127 volts. E nós vamos ver aqui a forma de onda. O osciloscópio está aqui, eu vou mostrar para vocês qual é a forma de onda que ele gera. Será que é onda senoidal pura? Será que é a onda quadrada? E já está lá, olha, o osciloscópio está ali em cima. E vocês conseguem ver, deixa eu dar um zoom bacana para a gente chegar bem de perto. Observem bem que nós temos uma onda quadrada e toda distorcida. Isso significa que bomba, que se não for a bomba fabricada para esse equipamento aqui, um kit, que na verdade é um kit, tá? É um kit que vem o drive mais a bomba. Se você botar outro tipo de bomba aqui, provavelmente, se for uma bomba de 100 watts, que tem que ser de 100 watts, porque o equipamento só entrega 100 watts, essa bomba, ou qualquer tipo de motor, vai vibrar, apenas vibrar, e não vai rodar. Ele vai ficar vibrando o motor, porque trata-se de uma onda quadrada pura. Não é onda modificada, nada disso. O inversor de tensão de onda modificada, ele toca um ventilador, uma bomba, porque ele tem ali uma modificação no PWM dele, que faz ali uma modificação que é o suficiente para acionar os motores. Mesmo assim, sabemos dos danos que isso causa. Nesse caso aqui não, é uma onda quadrada pura, 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 que vocês estão vendo aí. Deixa eu tirar aqui a ponteira aqui. Pronto. Então, nós já vimos que esse inversor, que aí está, esse drive solar, que é um conversor DC-AC, é o que ele faz, ele não vai servir, então. Mas, de qualquer maneira, eu vou botar aqui, olha, na saída, deixa eu mostrar bem para vocês, na saída dele aqui, tá? Está essa tomada, e eu tenho essa lâmpada incandescente que está aqui. Botei aqui a tomadinha, e eu vou conectar lá embaixo. Vamos lá, vamos ver se a lâmpada vai acender. Eu estou com um sol muito fraquinho lá fora, não vai ter uma corrente suficiente, provavelmente não vai acender essa lâmpada no brilho total. Deixa eu ver se ele vai acender, vamos lá. Olha, ele acendeu, mas olha só. É uma resistência. A resistência, automaticamente, qualquer tipo de forma de onda, até corrente contínua aqui, eu acho que essa lâmpada acende normal. Porém, o sol lá fora está um sol meio mormaço, então nós não teremos aqui. Então, uma lâmpada até que acenderia. Talvez uma lâmpada LED aqui, 127 volts, funcionaria bem legal. Mas se colocar aqui, não vou nem colocar um ventilador, o ventilador vai ficar vibrando e não vai funcionar. Deixa eu tentar pegar aqui o ventilador. Deixa eu aproximar mais um pouquinho aqui, para a gente ter uma visão mais panorâmica da minha bancada. que eu vou pegar aqui um ventilador de 50 watts, que é um da... Sei lá, nem sei que marca é essa. Um dos ventiladores que eu achei no lixo aí. O que o pessoal acha engraçado que eu falo isso, é que eu tenho um irmão que tem... Olha, vocês não vão ouvir. O motor está vibrando, mas ele simplesmente não roda, tá? Ele faz um tum... Não está chegando aqui para vocês, mas ele... É, está até querendo fazer ali algum movimento. Mas, realmente, ele vibra muito e não tem aí uma boa velocidade. Hoje nós estamos aí com pouca luminosidade do sol, pouca irradiação de mormaço. E ele simplesmente não vai funcionar. O equipamento não foi feito para isso, tá? O equipamento não foi feito para isso e vai tentar partir. Não tem força. E ele está vibrando, olha. Se aproximar aqui a câmera, talvez a gente escute. Não sei. Bem, não sei se vocês conseguiram ouvir. Na edição eu vou ver como é que fica. Ele não tem, não roda. Ele vibra, mas não roda. Talvez tenta fazer algum movimento aí, mas não consegue. Está na velocidade mais forte. Deixa eu dar um tapinha para ver se ele vai. Não, não. Ele vibra. E quando comprar, compre o drive junto com a bomba que já é apropriada para ela. Aí sim você vai ter um sistema de bombeamento de água excelente. Porque eu já testei, já tem até vídeo aí no canal desse equipamento funcionando com a bomba também da Náuger. E é top. Funciona muito, muito bem. Beleza, gente? Um abraço para vocês. Deixe seu comentário aí. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.